Na terra da gineteada, peão não cai do cavalo, o boi é pego no laço e marcado a ferro quente. A doma do animal é o esporte do campeiro. O que é que se busca aí com a paleteada? Se busca isso daí, os dois animais terem contato com o novilho. A tosquia da ovelha é feita à moda antiga. A cultura gauchesca é muito disso, é muito do que o avô ensinou, passou para o pai, passou para o filho. A gaita é assim também. De fazendeiras que enfrentam o machismo. Tem empregados que você trata e que não trabalham com mulher. Então quando eu vou tratar um empregado, eu pergunto, trabalha com mulher? De mulheres lindas, tipo exportação. A caçadora de modelos diz que é a genética. Será? De onde se tem na mesma rua, Brasil e Uruguai? O senhor santo mora aqui no lado brasileiro, o senhor no lado do Uruguai. Mas a amizade continua a mesma? A amizade é assim. Lugar onde até Jesus Cristo é gaúcho e Nossa Senhora é do chimarrão. Boa noite. Começa agora uma viagem no tempo. Vamos conhecer gente que cultua as tradições e vive como os bisavós. A vida rústica no campo, de homens corajosos que medem força com animais bravos. Cenas que em pleno século XXI mais parecem filme de faroeste. É hora de embarcar para o Rio Grande do Sul. Cavalos livres. Ariscos. Animais que nunca foram montados. Eles vivem nas terras da Estância da Lagoa, interior de Bagé. Bagé fica a quase 400 quilômetros de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Aqui fazemos a primeira parada. Bom dia. Olá, bom dia. Tudo bem? Estamos esperando vocês aqui para mostrar um pouco do trabalho. Pois é, chimarrão na mão, garrafa térmica, pilxa, bem a moda gaúcha mesmo. Isso aí, isso aí. Marcelo Moglia, ele é criador e adestrador de cavalos. Com certeza, é o símbolo do Rio Grande do Sul, o cavalo crioulo. E hoje nós vamos ver um pouco da nossa doma, nossa tradição e evolução da nossa raça, raça crioula. Que é hoje a cabanha aqui, trabalha com isso aí, a nossa especialidade. Chegamos na hora certa. Vai começar a doma de cavalos selvagens. O potro está nervoso, quer fugir. Segurar um animal forte como este não é para qualquer um. O que está acontecendo? Estão passando maniador no animal. Esse maniador é uma corda de couro que tem, na verdade, ele serve para imobilizar o animal. É uma égua essa aí, Marcelo? Uma égua. É a primeira vez que ela vai ser manuseada? Ela é potra-potra, ela não é nem amanunciada e nem domada. Amanunciada significa, em gaúches, tocar na cabeça do animal pela primeira vez. Não teve nenhum contato assim, na verdade, próximo assim com o homem até agora. Isso, nenhum contato. Essa é a primeira vez. Qual a característica dessa égua? Desse cavalo crioulo. A principal característica deles é a rusticidade. É um animal desenvolvido nos pampas gaúchos, no Uruguai, na Argentina e no Chile. A égua é imobilizada e recebe um bocal de couro. Isso até se acostumar. Ele, na verdade, serve para não cortar e não machucar a boca do animal. Depois de uns 20 dias, ela ganha outro, de ferro. O que vai acontecer agora? Agora ela vai disparar, no caso, ela vai correr ou vai corcoviar. E aí ele, como domador e habilidoso dentro da arte, ele tem que parar em cima. Ele não pode, vamos dizer, ser derrubado pelo animal. O cavalo, no primeiro galope dele, ele não está ainda preparado fisicamente. Ele não tem um preparo físico. Com 10 dias de doma, os animais já obedecem sinais de comando. Já está galopeando ali. Em poucos meses, os cavalos estão treinados para competições esportivas. Uma das provas que nós temos é o tiro de laço. O objetivo é laçar da guampa do animal. É um esporte que hoje você tem na raça crioula. O ampa é o chifre do boi. O peão roda o laço e atira. Se acertar, ganha pontos na prova. Um dos outros esportes que nós temos é a paleteada. O objetivo é dominar o novilho e passar por quatro porteiras, no caso, quatro fardos que têm determinada medida, numa raia de 110 metros, conduzir o novilho e diminuir a velocidade do novilho até o final da raia. Deixamos a fazenda dos cavalos selvagens e seguimos viagem. O dia de trabalho no Pampa Gaúcho começa bem cedo. E nós vamos para uma estância acompanhar um pouco da rotina de uma família daqui. O chimarrão dizem que é muito para aproximar as pessoas realmente, né? Não é em todo lugar que tem um ritual, assim, que pode juntar todo mundo, todas as manhãs, não tem como não conviver, né? Todo dia a gente acorda mais cedo aqui, para nem que seja uma hora, mais ou menos, a gente passa tomando mate. A estância era do tataravô de Menga Blanco e foi passando de pai para filho. Seria a sétima geração aqui. Nosso negócio é o gado aí, a gente está sempre em cima. E por falar em tradição, os filhos herdaram do pai o prazer pela montaria, mesmo contra a vontade dele. E toda a vida ele saiu, nos levava para ver a gineteada, não sei se a gente se apaixonar por um esporte e depois para dizer que não pode. Mais um branco, deixa que vai não mais, abre pra fora não mais, isso, tampa da campana pode pegar. O nosso problema foi ter se apaixonado, agora não tem mais volta. E por falar em se apaixonar, o que é que a gaúcha tem? É o que vamos saber daqui a pouco. É hora da lida na estância, os peões se preparam para ir ao campo. Entre eles, um guri. E uma prenda, como se diz aqui. E agora nós vamos fazer uma tarefa aqui, que é comum aqui no campo. Vamos marcar o gado e também fazer uma esquila de ovelha. Esta imagem é muito comum na região. Mas para quem vem de fora, parece cena de filme de faroeste. Vamos descer aqui do carvalo, que mansinho, esse aqui é bem comportado. E aí, Vitor, como é que é a escolha? Não é o mais peludo, é o mais gordinho mesmo. Não, é o mais gordinho. Tem que ser forte para fazer isso. Quem vai fazer a esquila aqui? É o Itamar. Itamar? Tem mais alguém aqui, além de você, Vitor, que pega no braço, no muque assim? Geralmente você pega no braço. Tem que ser meio forte, né? Não é fácil? Tem um pouquinho de força, né? Começa agora o que o gaúcho chama de esquila.